Continuando então a nossa pequena série, com o título Dias Melhores, te convido nesse momento a pegar uma bíblia, uma bíblia, como chama, de papel mesmo, até para você não sair da conexão do Youtube, pegue uma bíblia, faz tempo que você não pega essa bíblia aí de papel, Jeremias, capítulo 29, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13, Jeremias, capítulo 29, versículo 1 ao versículo 13, aproveite também para compartilhar esse culto nesse momento, nesse túnel do tempo, chamado internet, tem pessoas que vão assistir esse culto em 2030, acredite, a gente viveu um negócio chamado confinamento, você que está me assistindo em 2030, não foi filme, foi verdade, a igreja aqui está vazia, mas nós vencemos, nós vencemos, me senti agora meio que de volta para o futuro, Jeremias, Jeremias, capítulo 29, versículo 1, Japão, eu vou parar de ver, daqui a pouco não tem ninguém da Adai, melhor nem mexer com quem está quieto, Jeremias, capítulo 29, versículo 1 ao 13, Jeremias, capítulo 29, versículo 1 ao 13, Jeremias, capítulo 29, versículo vamos fazer uma, vamos fazer uma dinâmica aqui, eu vou ler do versículo 1 ao 13, tá, a palavra que mais chamar a tua atenção, faz um hashtag e coloca no chat, ok, nós vamos ler do 1 ao 13, alguma palavra vai chamar a tua atenção, pega essa palavra e escreve no chat, coloca hashtag, coloque a palavra, vamos ver. este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportaram de Jerusalém para a Babilônia, isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safan e Gemarias, bastante nome para você colocar no seu filho, filho de Iuquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizia o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, olhem só o que Deus está dizendo para aqueles que agora, judeus, hebreus, estão morando na Babilônia, olha o que Deus fala através de Jeremias, ei, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, olhem isso, busquem a prosperidade da Babilônia, da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, olha já tinha falso profeta lá no Antigo Testamento, igual hoje tem um monte, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor, assim diz o soberano Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, promessa de trazê-los de volta para este lugar e aqui vem um dos versículos mais incríveis para quem deseja viver o novo normal, porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos que tenho para vocês, planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro e um casamento para o Tom para o Tiago, para o Léo, quem mais, tá bom, então, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, amém, amém eu quero ouvir o amém dos solteiros aqui, um, dois, três e... amém isso aí pai que alegria para mim poder servir a tua igreja, que alegria para mim poder pregar o Evangelho que alegria para mim poder pregar a tua palavra pai, não há honra maior não há honra maior e melhor para um ser humano do que ser um portador do teu Evangelho seja como pastor, ou seja como um taxista, seja como um artista enfim, obrigado porque o Senhor dá aos voluntários que estão aqui, a mim a oportunidade de sermos instrumentos em favor do teu reino, da expansão do teu mundo obrigado porque o Senhor nos dá as ferramentas para amarmos para servirmos e para influenciarmos obrigado pai obrigado porque essa missão e visão está escrita em tabuinhas e nós não... nunca vamos nos esquecer existimos porque queremos amar ao Senhor acima de todas as coisas existimos porque queremos servir todas as pessoas de todos os modos e queremos também influenciar influenciar um mundo que precisa de boas influências e em nome do teu filho Jesus Cristo que vive e reina para sempre amém 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 Tinha uma pessoa, Fê, que estava dentro do hospital, ele era um médico, todo encapuzado com EPI, né, que eles chamam, né, tendo aula do start daquele jeito. Se isso não é ousar ir além, eu não sei o que é. Sabe? Então, talvez você está me assistindo no hospital agora, você que é médico, você que é enfermeiro, você que é auxiliar de enfermagem, na verdade você deve estar trabalhando pra caramba, acho que você nem está conseguindo assistir agora, mas talvez você, mamãe, papai, está aí com o seu filho, e alguém mandou o link, eu quero profetizar cura nesse momento, nós profetizamos cura agora, receba cura agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Deus me faz fazer isso nesse momento, eu profetizo cura agora, cura agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, amém. Gente, na semana passada, eu iniciei uma série pequena, né, começou a semana passada e termina hoje, uma série com o nome Dias Melhores. E o texto bíblico que nós estudamos na semana passada, falou a respeito do momento que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele estava chegando, chegando, ele não tinha chegado ainda, ele estava chegando com o seu exército em Jerusalém, com o intuito, como eu expliquei também na semana passada, com o intuito de deportar o povo de Israel, mais especificamente do sul de Israel, Judá. Nabucodonosor, juntamente com o seu exército, eles iriam então deportar esse povo da Judéia para a Babilônia. Nabucodonosor, só que olhem só, o que domingo passado, Nabucodonosor e o seu exército eram apenas inimigos invisíveis, porque eles estavam chegando, mas eles não tinham chegado. Por mais que eles fossem, naquele momento, inimigos invisíveis, nesse momento da história que eu li, eles já eram bem visíveis. É bem provável que entre a chegada deles e a deportação, Nabucodonosor tinha morrido, só que ele estava em lugares altos. A alegria dele não estava condicionada ao Nabucodonosor, a alegria dele estava condicionada à salvação, que ele tinha certeza. Ele estava em um outro nível. Então agora, teoricamente, com Abacuque morto, o Nabucodonosor então, com o seu exército, levam o povo cativo para essa cidade ímpia, maligna, demoníaca, chamada Babilônia. E esse momento, Má, foi um momento tão delicado para a história de Israel, foi um momento tão triste, que Deus usou um salmista para escrever o retrato dessa cena. Salmo 137. Olhem só, eles já tinham saído da Judéia e agora estavam chegando na Babilônia. Olhem só. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos. Nós choramos com saudade de Sião. Monte Sião. Estava lá em Jerusalém, ok? Eles agora estão na Babilônia, estão chorando com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, nas árvores, penduramos as nossas arpas. Para que cantar agora, né? Qual alegria que a gente tem de cantar agora? Guarda a baqueta, guarda o teclado. Nós penduramos as nossas arpas e ali, os nossos captores. Olhem que cretinos. Olhem que sem... Olhem que sem vergonha esses caras. Tinha acabado de deportar eles. E agora eles estão pedindo para a gente cantar uma música nossa. Acabaram de matar um monte de profeta. Acabaram de matar um monte de mãe, um monte de pai. Um monte de filho. E agora a gente chega na Babilônia, com os nossos instrumentos nas mãos. Os caras querem que a gente cante uma música nossa para eles. Os nossos opressores exigiam canções alegres. É muita, é muita, muita pilantragem isso. Eles estão pedindo para a gente cantar uma música alegre. Além de deportar a gente. Além de acabar com a nossa moral. Estão pedindo para a gente cantar músicas alegres. dizendo, cantem para nós uma canção das canções de Sião. Cantem para nós. Aí vem a crise do salmista. Como que poderíamos cantar as canções do Senhor? Numa terra estrangeira? Esse é o ponto de crise dele. Mas ele faz a pergunta. Ele está na crise. Mas ele mesmo responde. Tipo assim, não vou cantar porque ele está pedindo. Eu vou cantar porque eu vou cantar. E quero cantar para o meu Deus. E ele vem dizer, olha, que a minha mão direita dê fim. Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Eles estão dizendo o seguinte. Por mais que me peçam para cantar. Mas eu não vou perder o meu foco. O meu foco está em Jerusalém. No Deus de Jerusalém. Podem brincar com a minha cara. Eu tenho ouvido agora muitas pessoas dizendo. E esses crentes que agora não se reúnem. Cadê o Deus desses caras? A minha boca. Que a minha língua grude no céu da boca. Se eu deixar de adorar o nome do Senhor. Não porque eles estão me desafiando. Mas porque Deus é digno. Ou seja, nesses poucos versos. Dá para a gente perceber um pouco de como estava. A alma dos nossos queridos hebreus. Até porque das suas próprias casas. Que moravam em Israel. Em Judá. Agora estavam indo para a Babilônia. Nem sabiam onde morar. De pessoas livres. Que eram em seu país. Agora se tornariam escravos. Ou algo parecido. Lá na Babilônia. Agora tem um detalhe bem interessante nesse texto. É que sempre tem aqueles que querem fazer a política ridícula. Político fazer política ridícula. Já é lastimável. Agora profeta querer fazer política ridícula. E piorou. Os falsos profetas. Para tentar. Ou tentarem ficar bem com o povo. Eles começam a inventar. Uma mentira. E a mentira era a seguinte. Ó. Fiquem tranquilos. A Babilônia vai. Enfim. Esse cativeiro vai ser muito rápido. Fiquem tranquilos. Não é para vocês ficarem preocupados. Apenas para massagear o ego do povo. Assim como eu tenho visto alguns pastores. Ih. Fiquem tranquilos. Esse coronavírus aí. Daqui a pouco passa. Estão menosprezando. Quando Jeremias ficou sabendo disso. Detalhe. Jeremias ainda não tinha sido deportado. Ele fez parte de uma leva que ainda não tinha ido. Depois Jeremias foi. Mas até então ele não tinha ido. Só para vocês saberem. A leva foi dividida em três partes. O exílio foi dividido em três levas. Melhor dizendo. Leva um. Leva dois. Leva três. Uma parte foi. Outra parte foi. E outra parte depois foi. Jeremias. Historiadores vêm dizer que ele foi na última. Quando ele ainda está em Jerusalém. Fica sabendo que os falsos profetas. Estão falando um monte de vinagre. Um monte de besteira. Dizendo que a Babilônia vai. Enfim. Vai ser um tempo curto. Ele fica sabendo. Eu acho incrível. Não é Ferreira? Porque ele poderia muito bem ficar na dele. Mas quem é profeta em Israel? É profeta em qualquer lugar. Então agora ele manda uma carta. E carta é algo caro. Não é algo barato. Principalmente para a época de Jeremias. Se na época de Paulo. Fazer carta já não era tão simples assim. Jeremias então ele tem. Agora a incumbência. A incumbência de mandar uma carta. Em nome de Deus. Para falar contra esses falsos profetas. Olhem sua carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A todos os exilados. Que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas. E habitem nelas. Plantem jardins. Comam de seus frutos. Casem. Ou casem-se. Tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento. Para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se. Não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade. Para a qual eu os deportei. E orem em favor da Babilônia. Porque a prosperidade de vocês. Depende da prosperidade da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos. Que há no meio de vocês. Os enganem. Não deem atenção aos sonhos. Que vocês. Não deem atenção aos sonhos. Que vocês o encorajem a terem. Eles estão profetizando. Mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os setenta anos. Está reclamando de quarentena? Quando se completarem os setenta anos da Babilônia. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. De trazê-los de volta para este lugar. E aí vem. Porque eu sei. Eu sei os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes causar dano. Planos. Ou planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então. Então vocês clamarão a mim. Virão a orar a mim. Eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração. Essa foi a carta. Falem que incrível. Não sei se vocês concordam comigo. Mas de fato é uma das profecias mais pé no chão. Dos textos bíblicos. Eu não sei se eu teria essa coragem de dizer isso. Está todo mundo dizendo que o coronavírus vai acabar em três meses. Eu falo assim. Não. A gente vai voltar com a igreja só em julho do ano que vem. Não. A gente vai voltar com a igreja só quando descobrirem a vacina. Seria muita loucura da minha parte pensar assim. Para alguns seria. Para outros não. Jeremias então aqui tem que falar a verdade. Ele tem que ser pé no chão. Enquanto alguns profetas fanfarrões. Estavam dizendo que aquele cativeiro iria durar pouco tempo. Jeremias estava dizendo. Não. Vai durar setenta anos. Enquanto que alguns profetas estavam dizendo que nem casas eles precisariam construir. Tipo assim. Faz um puxadinho aí. Porque daqui a pouco a gente vai embora. Jeremias estava dizendo que eles deveriam construir casas. E habitar nelas. Enquanto que alguns profetas estavam dizendo que a vida deles. Deveria ficar paralisada na Babilônia. Em todas as áreas. Jeremias estava dizendo que eles deveriam. Não, não, não. Plantem jardins. Comam de seus frutos. Pode casar. Pode ter filho. E agora uma das coisas mais interessantes. Enquanto que os falsos profetas. Queriam demonizar a Babilônia. Dizendo que era uma cidade onde Deus iria destruir em pouco tempo. Olhem o que Deus disse através de Jeremias. Meu povo, busquem a prosperidade de Babilônia para a qual eu os deportei e orem em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso é loucura. Um país que acabou. Uma cidade que acabou de machucar eles. Uma cidade, como eu disse, altamente demoníaca. Com deuses. Com X, Y, Z. Agora Deus está falando. Ei. Até ontem. Era uma cidade que precisava do mal. Mas porque vocês estão agora nela. Eu vou reverter a sorte dela. Ei. Incrível. Ou seja, enquanto que os falsos profetas. Estavam dizendo que o fato deles estarem na Babilônia. Faria da vida deles uma vida travada. Uma vida improdutiva. Uma vida disposta a ir contra o sucesso da Babilônia. Jeremias estava falando ao contrário em nome de Deus. Em outras palavras, quanto mais o povo de Deus entendesse que eles estavam em lugares altos. Quanto mais o povo de Deus entendesse o propósito do porquê eles estavam lá. Mais abençoados e frutíferos eles ficariam. E aí vem, e eu reforço novamente esse versículo. Ou esses versículos. Porque eu sei. Os planos que tenho para vocês. Em outras palavras, eu não perdi o controle. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então, vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. Eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Percebam que quando Deus diz, eu sei os planos. Fica subentendido que eu não sei. Eu estou aprendendo mesmo. Que agora a igreja ia dar tanto glória a Deus. Porque os voluntários aqui não são muito pentecostais. Ei! Quando Deus está dizendo, eu sei. A gente não precisa ser filósofo. Para saber que Ele está dizendo é porque você não sabe. Fica subentendido que a gente não sabe de nada. E aqui vem a questão do novo normal. Novamente. Deus está dizendo, ei. Eu sei o novo normal. Vocês sabem do normal. E esse novo normal não vai ser um problema. Esse novo normal não vai ser para matar vocês. Esse novo normal vai ser para prosperar vocês. Vem aqui mais um desabafo da minha parte, sabe? Infelizmente muitas pessoas não conseguem viver o que Deus deseja para suas vidas. Porque desejam pular processos que para Deus são altamente necessários. A oração que mais tenho feito nos meus momentos devocionais diários tem sido. Pai, me ensine tudo o que eu preciso aprender nesse tempo. Eu não quero repetir de ano em 2020. Eu estou com essa sensação. Porque quando nós estudávamos, seja faculdade ou colégio, nós tínhamos uma meta. Passar de ano. Não é isso, Wesley? O mundo podia acabar. Eu passando de ano já estava tudo certo. Eu estou com medo, às vezes, de passar por 2020 e Deus olhar para mim e falar, nota 5. Não! É bem verdade que todos nós estamos muito incomodados com a situação que a gente está vivendo. Mas acreditem. Seja lá a Babilônia que nós estamos vivendo. Ou seja lá o cenário de coronavírus que nós estamos vivendo. Esse local não vai enterrar os nossos sonhos. Esse local não vai caducar os projetos de Deus para nós. Esse local não vai fazer nós morrermos numa fornalha. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Porque o quarto homem da fornalha vai estar na Babilônia. Esse lugar não vai me acabar com a boca do leão. Porque é o Deus que a gente acredita. Também domina os leões. Esse local não vai nos limitar. Muito pelo contrário. Será nesse lugar que Deus vai mostrar que o que faz a bênção dele estar sobre nós. Não ocorre por conta do cenário que a gente está. Mas por conta exclusivamente da soberania que está em nós. Se ele está em nós. Até coronavírus vai prosperar. Até Babilônia vai prosperar. Até o cenário que nós estamos vai prosperar. E a prosperidade que eu desejo para o coronavírus não é que ele se multiplique. Mas é que ele se acabe. Essa é a prosperidade de Deus para esse tempo. Quanto que a ciência está avançando por conta desse coronavírus. Não está avançando apenas para o coronavírus. Está avançando para tanta coisa que pode curar teu filho amanhã através de um remédio. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. A gente pode até morar na Babilônia. Mas nós estamos vivendo num outro nível na Babilônia. Os nossos lugares na Babilônia serão lugares mais altos. Enquanto todos estão vendo o coronavírus dentro do coronavírus. A igreja dele está vendo o coronavírus de um outro patamar. Oração. Oração para hoje é que Deus possa nos ensinar. Que assim como os hebreus. Posso contar uma curiosidade aqui, Ferreira? Não sei se você sabe disso. O nome judeu. Tem pessoas que me perguntam. Rodrigo, você sabe o porquê hebreu? O porquê judeu? O porquê judeu? O porquê hebreu? Não é tudo a mesma coisa. Olhem só. Isso aqui é uma curiosidade. Não vai mudar teu dia. Mas é uma curiosidade. Até a deportação, eles eram conhecidos como hebreus. Só que quem foi deportado foi a galera da Judéia. Então quando eles voltaram, eles diziam. Olha os judeus voltando. O que significa só a galera do sul. Então todos aqueles que voltaram como judeus. Era como se estivesse carimbado na testa. Deus trouxe eles de volta. Eu não sei com qual nome a gente está indo para a Babilônia. Mas eu sei com qual eu vou voltar. Ah, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabiam que lá em Jerusalém tinha o templo. E o jeito deles fazerem culto era pelo templo. Só que agora eles estão na Babilônia. Eles estão na Babilônia e não tem templo. De Deus não. Só que quando os servos do Senhor se ajuntam, alguma coisa tem que sair. Vocês sabiam que sinagoga... O que a gente conhece hoje como sinagoga... Foi gerada na Babilônia? Foi o ressignificar do templo? Eles saem de Jerusalém apenas com o templo. Eles voltam ressignificados. Uma pergunta. Qualquer lugar do mundo hoje não tem templo. Você fala assim, mas o templo de Salomão do Edir Macedo? Não, não é de Salomão. É do Edir Macedo. Ele colocou de Salomão para ser legal. Mas esse templo é dele. Foi ele que fez. Nós não temos templos no mundo hoje. Mas em todo lugar do mundo tem uma sinagoga. Ei. A igreja que está entrando na Covid. Não é a mesma igreja que vai sair da Covid. Não é a mesma igreja. Nós sairemos muito mais fortes. E deixa eu falar uma coisa. Quem escreve o Salmo 137 com peito aberto, com sinceridade no coração, vai ter um outro Salmo para escrever. Que é o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. A nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações. Ah! As nações que zombavam. Agora as nações diziam. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor. Restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Olha só. Aqueles que semeiam com lágrimas da Covid. Com cantos de alegria correrão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Voltará com alegria. A Ele é honra. A Ele é glória. Marcele e meninos. Eis o segredo aqui nesse versículo. Salmo 126. Para todo o Salmo 137 do choro. Tem o Salmo 126 do riso. Rodrigo, por que o Salmo 120? Então por que não foi escrito antes? Já que aconteceu depois. Ei. Deus faz o jeito que Ele quer. Ele é o Deus da história. Ele é Deus dos salmos. Talvez o que você está achando que era para 2021. Já está em 2030. Ei, ei. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqui está o segredo do Salmo 126. Aqueles que vão semeando chorando. O lance não é apenas chorar. Todos nós estamos chorando nesse tempo. Vocês acham que eu estou alegre porque vocês não estão aqui. Ei. Mas o segredo é estar chorando nesse auditório. Mas não deixando de semear. Do mesmo modo que nós semeávamos quando vocês estavam aqui. Eu quero acreditar que esse momento de choro com semente vai passar. E quando voltarmos, a gente vai ter o que colher. Porque o choro, ele não está condicionado, Tati. A semente que eu semeio. Segura só um pouco. 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 O nosso choro, ele não está condicionado a nossa semente. Porque eu posso chorar e não preciso semear. Agora. O meu riso, ele está condicionado com aquilo que eu vou colher. Talvez eu fui meio confuso. Mas faz uma força. Depois volta o culto e entende. Se nós não semearmos nesse tempo de tristeza. Nós não teremos o que colher. E a gente não vai rir. Tem muitas igrejas que não vão rir amanhã. Todas as igrejas estão chorando. Mas nem todas as igrejas vão rir amanhã. Por quê? Porque o segredo está na diferença entre chorar hoje. Porque o choro pode durar uma noite. Mas a alegria. A alegria. A alegria vem pela manhã. Não pude encher-me Vazio eu achei Tesouros jamais poderão saciar Então te encontrei Me deu nova vida E qualquer desejo É satisfeito em teu grande amor Vamos falar hoje isso Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Que meu Deus Vai lá Não temerei Não Expor minhas fraquezas Pois meus pecados Foram perdoados Amigo eu sou Porque o Deus da montanha Ele é também É o Deus do vale E não há lugar Onde sua graça Não possa me achar Aonde você estiver Levanta suas mãos E cante De novo Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada 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 melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Não há nada 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 De sepulcros De sepulcros Faça a raiva De ossos Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada De queijo de lado Por favor De sepulcros Faça a raiva Nosso sermo Levantam As estradas Nos veis Só tu tens Fornece Só tu tens Fornece Só tu tens Fornece Assim Olha só Que quem vê a gente Pulando Nesse tempo Acho que vai tudo doido É mesmo Acho que a melhor coisa É pensar que é doido A melhor coisa É pensar que é doido Sabe? Sabe por quê? A igreja não é melhor Que ninguém Quem é da igreja Ou quem é igreja Não somos melhores Não somos melhores Que ninguém Mas a nossa Perspectiva Muda O convite Então que eu digo Para ti hoje Recebendo a Cristo Como teu Senhor e Salvador O convite é Você vai mudar A tua perspectiva O jeito como nós entramos Na Babilônia Ou melhor O jeito como nós esperamos A Babilônia O jeito como nós entramos A Babilônia Vai dizer o jeito Que a gente sai dela Tem pessoas que vão querer Se reinventar Na saída da Babilônia Não vai dar certo Porque não vai ter o que colher Por isso que a gente A gente tem que aproveitar Cada momento Cada lição Cada aprendizado Cada, cada, cada Aqui tem pastor Eu sei que as pessoas Estão chorando Eu sei que as pessoas Estão sofrendo Não tem ninguém aqui Viajando na maionese A gente sabe muito bem O que está rolando Semana retrasada Eu fiz um velório Online De uma pessoa Que foi assassinada Faço isso para mim? Já é difícil fazer velório Já é difícil fazer velório De uma pessoa assassinada Imagine velório De uma pessoa assassinada Online Não tem sido fácil Ei, mas a nossa Perspectiva é outra O jeito pelo qual Nós nos posicionamos Na saída para a Babilônia Lá na Babilônia Ei, ei, ei Nós não vamos nos render A Nabucodonosor Deus estará com a gente Dentro da fornalha Nós não vamos nos render A leões babilônicos Não, não O maior é aquele Que está em nós Eu acho bonito É a palavra Do Misael Do Ananias E do Azarias Oh Nabucodonosor Deus vai nos livrar Mas ainda que Ele não Deus tem poder Para nos livrar Mas ainda que Ele não nos livre Pode tirar teu cavalinho Da chuva Está tudo certo Pode matar Porque a gente está Em lugares altos Nós estamos Numa outra perspectiva Jesus te ama Jesus te ama filho Jesus te ama filha Eu não tenho ouro Não tenho prata Não, não tenho Mas o que eu tenho hoje Eu te dou Levante e ande Levante e ande Espiritualmente Emocionalmente Matrimonialmente Familiarmente Financeiramente Uma cura integral Deus pode fazer Mas de fato A coisa mais importante É a tua salvação Se você deseja Aceitar Jesus Ou se você deseja Voltar Caso você tenha Se afastado Caso você tenha Se afastado Volta para Jesus Hoje Aceite Ele Hoje Escreva aí no chat Eu Eu aceito Ou Eu volto Eu creio Que essa manhã Indo para a tarde É uma tarde De salvação Se você deseja Voltar Ou aceitar Escreva aí Eu volto Ou eu aceito Em nome de Jesus Se você pode Repita essa oração Junto comigo Diga Senhor Jesus Eu te recebo Como único E suficiente Salvador Da minha vida Perdoe os meus pecados E escreve o meu nome No livro Da vida Louvado seja Deus Por mais um culto Muito obrigado Por você ter estado Com a gente Espero que esse culto Tenha te abençoado Tenha te edificado Se você pode Compartilhe esse link Com mais pessoas Com seus amigos Dos familiares Eu creio Que essa mensagem Também pode Abençoar outras pessoas E se você também Deseja Contribuir Para que esse projeto Online Permaneça Continue Faça isso Tomando nota Das informações Que estão aí Na sua tela Que Deus te abençoe E até o próximo culto Valeu Tchau 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 Tchau